Falando nisso, nossa consultora aqui para assuntos de tecnologia, Cíntia Vé, sempre plugada, né Cíntia? É, plugada. A minha crônica é isso. É isso. Quando eu recebi a nova versão do Word, há uns anos atrás, eu fiquei horrorizada, para dizer o mínimo. Eu achei feio, eu achei muito pouco funcional, eu gostava muito mais do outro Word, que tinha quadradinhos em cima para edição de texto. E fiquei muito ranzinza, porque eu não sabia mais onde estavam as coisas. Mas aonde está inserir uma figura? Aonde está inserir uma moldura? Não tem mais moldura, aquele movimento de estranhamento. E eu estava, inclusive, na época, discutindo com um amigo meu, que ele também estava horrorizado. E, de repente, ele vira para mim e fala, Cíntia, nós estamos que nem aqueles dois velhos ranzinzas, se queixando de uma coisa que chegou só porque a gente não sabe onde estão as coisas. E foi ótimo, porque eu fiquei, assim, até envergonhada. Pelo menos ele também estava se queixando, eu não me senti tão mal. Mas foi muito bom isso para mim, porque eu sempre me considerei uma pessoa para a Frentex, para usar o termo adequado. Eu sempre me considerei aberta às coisas. E aquilo foi muito bom para eu perceber que não era bem assim, que a qualquer momento eu podia ter um estranhamento e não gostar era de me sentir menos capaz, que é o que a gente faz na escola. Eu não gosto de matemática. Tu vai ver que a criança não vai bem. A gente gosta de se sentir inteligente. Essa que é a verdade, não é tantas coisas, né? Então, para ilustrar isso, eu trouxe aqui o meu tablet. Com uma ilustração que eu achei que tinha tudo a ver. Vou mostrar aqui para vocês. O que é isso? Se eu forçar, eu acho que é só mais fazer. Eu acho que agora... Assim, então está em vez. Então, também estive bem. Mas então eu estava tentando, e então eu estava com medo de ter um texto, então eu não queria ir mais continuar. Ok, mas você percebe que aqui, talvez, há mais de mais de 100 cidades para criar texto. Então quando você chegar até, você faz o meio arco em uma mesma forma. Então você está lá por meio... Então, a tecnologia é super inovadora. O livro do tempo que a gente usava papiro. Acho que para quem fala que o iPad não vai colar, acho que tem que rever se não está querendo, é não ficar para trás. Porque a gente não gosta de se sentir mais velho, de ter que aprender de novo e de ver a molecada que vem com o seu DNA transformado já, muito melhor adaptada pelo ambiente do que a gente. Que ainda, né? A única maneira de não envelhecer é mudar de opinião. É. Não, eu acho que envelhecer é inevitável, né? Mas mudar de opinião... Não, mas de cabeça, é a coisa da gente se manter, assim, poder ver uma coisa realmente diferente. E ainda, afasta o Alzheimer, né? Que é a grande coisa, desenvolver novas linguagens, desenvolver novas maneiras de se comunicar. Então, muitas vantagens. Se a biblioteca pega fogo, você perde, como em Alexandria, perde-se tudo, né? Se pegar fogo o teu iPad, faz um novo download, está tudo lá. Está tudo lá. É, e tudo organizado, né? Não tem aquele, ai, onde é que está o livro aquele que tu procura, 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 e não acha. Foi cinco palavras, assim, tum. Cinco letras, né? Maravilha.